MÚSICA 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 Pode variar pro cima Então vou fazer uma mão boa Adianta a mão com a mão Pisa lá pro fundo pra derrubar, ok? É, já ajeito agora Ele fez, muito bom Só controla Só controla Não sei o que você vai controlar Já tem ele Pega o calmo Chega no dedo da quadril Pode deixar a sua olhar Porra, porra, esconde esse braço Não, isso Sem pressa, vai controlando Sempre controlando o quadril dele Muito bem, muito bem, muito bem. Continua com o colar. Amanhã acaba, senhoras. Isso. Fala. Isso. Deixa esse braço poder, enrola o braço, enrola o braço, isso. Agora que eu devia ele para o rafago. Fala o braço de novo. Fala o braço dele, vamos para o braço dele. Fala para virar o braço, isso. Isso aí, ó. Fala para virar o braço. Vai, Gujuda. Deixa ele fechar de novo. Reboi, reboi, reboi. Vai, vai, vai. Tira, Gustavo. Conte agora e vamos começar a putting no meu braço. Vamos para a presença dele. Tira para virar o braço. Vamos para ele. Boa, garoto. Isso. Tranquilo. Vamos tirar a pastuca dele. Espera para virar o braço dele. Veja a meia quatro. Veja a meia quatro. Não solta, não solta, não solta. Não solta, não solta. Não solta, não solta. Não solta, não solta.